Muito bem pessoal, eu já baixei então aqui o emulador do Motorola Então deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui dentro de videoaulas Então eu tenho aqui J2.5 Eu tenho aqui, vejam bem Olha aqui ó Tá aqui ele baixado, tá ok? Então vamos agora fazer o seguinte S40 5D1 SDK 1.0 Claro pessoal, eu escolhi essa aqui Certo? Vocês poderiam escolher qualquer uma delas Basta então você vir aqui Visualizar, escolher aquele que tu acha que é Que você queira trabalhar Ou que você tem um modelo daquele celular, enfim Tá certo? Eu escolhi aleatoriamente O modelo série 40 Então você poderia escolher qualquer um desses aqui Mas eu escolhi esse aqui Vamos então agora ir com o botão direito aqui Vamos explorar Veja o que está aqui ó Está aqui ele Tá certo? Vamos então agora instalar ele Vamos extrair ele Tá? Vamos abrir aqui Extrair Vamos extrair tudo Vamos só executar Vamos extrair tudo de uma vez Tá? Vai colocar aqui dentro de videoaulas mesmo Já tem Eu já tinha feito isso antes Só para mostrar para vocês Agora vamos então executar Mostrar arquivos extraídos Está aqui ó Videoaulas J2.6 Está aqui pessoal O nosso aplicativo então Que me possibilita emular os aplicativos Java Nos aparelhos celulares Então exatamente como tu vai ver no emulador do Nokia Que a gente está vendo aqui agora É do Nokia É do Nokia Veja bem Então você vai visualizar no aparelho final Então vamos instalar a nossa aplicação aqui agora Está abrindo aqui então Série 40 5 edition SDK Ok Vamos lá Vamos instalar Na verdade aqui eu já tinha uma Uma instalação Você já tinha feito uma instalação antes Não tem problema No caso vocês não vão dar essa mensagem Vamos dar continuidade aqui Eu deveria ter até removido né Mas tudo bem Vamos lá Estou efetuando o processo novamente Então Vamos ver então como é que vai ficar A emulação das aplicações que a gente tem Aqui diretamente no celular do Nokia Vamos ver então Está instalando Tá Vamos lá Está dizendo que não conseguiu Localizar uma máquina Java válida Para ser carregada Talvez seja preciso reinstalar Uma máquina virtual Suportada A princípio não era para ter dado o Cero Vamos ver se ele vai continuar com o Cero Aqui Vamos ver Terminou Vamos finalizar aqui É agora então pessoal Vamos Vamos procurar aqui então O nosso emulador do Motorola Vamos ver se aquele eirinho lá Vai causar maiores consequências Está aqui ele Está abrindo aqui Vamos lá Está abrindo Está abrindo Está Está informando aqui Que ele localizou O Java Er6 Mas ele Ele é mais compatível Com o 5 Digamos assim Certo A princípio acredito eu Que não vai ter problema Vamos ver Se tiver problema A gente Reinstala Tá bom Vamos agora Vamos testar aqui pessoal A gente já Instalou então Agora O nosso emulador Do Nokia Então agora Vamos agora Visualizar como Que ficaria Então Uma aplicação Rodando aqui nele Vamos aqui no menu File Open Deixa eu ver Eu tenho alguma coisa Aqui Pode ser Se é agenda mesmo Aqui Deixa eu ver Onde é que está Essa agenda Ah eu tenho aqui Alguns arquivos Que eu tinha feito Vou pegar aqui Agenda Neri Aí dentro de bin Então você vai estar No teu projeto Dentro de bin Ou dentro de dist Você vai localizar Então aqui Os teus arquivos Ok Então a gente vai pegar O arquivo jar E vamos abrir ele Tá Vamos abrindo Abrindo Está abrindo a agenda Opa Beleza Olha só pessoal Abriu a minha agenda Olha só Como é que ficará A visualização Do meu arquivo Da minha agenda Certo Então semelhante Aquela que a gente Fez nas videoaulas Olha só Vejo o que eu insero E aparece aqui O primeiro item Do menu Aparece aqui embaixo Certo Então temos opções Aqui ó Apagar Todos Filtrar Editar Certo Vamos voltar aqui Vejo que está Empty aqui Porque está vazio Vamos então inserir Uma nova agenda Aqui Cadastre clientes Vamos ver aqui Opa Onde é que estou aqui Tá Vamos botar aqui Então Merinetsk Vou botar aqui O e-mail Videoaulas Videoaulas Arroba Informaticom Vou botar o da Ubra Não Está do Informaticom Não tem o da Ubra Com esse aqui Muito bem Vamos gravar agora Essa informação Está gravado Certo Beleza Ou seja Pessoal Está funcionando Perfeitamente Vamos clicar em opções Vamos clicar aqui Inserir Inserir um novo Aí temos mais um e-mail Aqui Informaticom Daí é Infcurso Arroba Informaticom Olha que bacana Que ficou pessoal A gente está visualizando Então No emulador Motorola Da série 40 Quinta edição Está certo Então Vamos gravar Essa informação Aqui Já temos então Dois registros Podem olhar aqui Do lado Olha aqui Temos dois registros Aqui Vamos clicar aqui Para sair Ou seja pessoal Vocês estão visualizando Exatamente Como ficará Essa nossa aplicação Dentro do modelo Dos Motorola Está ok pessoal Então É bem bacana Esses emuladores Aqui Com certeza Vocês podem testar bem Verificar como é que fica Se ficou bom Se não ficou bom Então Sempre que tu quiser Simplesmente Vai aqui no menu File Open E selecione Então o arquivo .jar Da sua aplicação Ok pessoal Então Beleza Espero que vocês tenham Aproveitado Um abraço Tchau